Viraria baixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra querer ser tão afora, meu verdade é tocando Muitos caminhos, essa vida, muita estriga eu encontrei Mas tem um calor mais surdo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Pendo a morteira fechada, eu não avisei Amei o meu cavalo, um manchinho no beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro, venho tarde, vejo a cruz do estradão Quem partiu meu filhinho foi o mui sem coração Na prabanda de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo a porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Naquele rosto de reino, desejando o meu avião Na cozinha do estradão, no pensamento não sai Eu já fiz um juramento e não me esqueço jamais Vem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não toco mais O que você está tomando? Eita nóis! Eita nóis! Acabou daí? Obrigada! 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 Obrigada!